A CIDADE NO BRASIL 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 BAT CAP TENADA BAT BAT SILENCIO Agora é o tempo de dentes e garras Agora é o tempo De guerra Que os mais poderosos se levantem Se aproximem E me confrontem Pois então Eu provarei Que eu Ken O Conquistador. Sou o maioral. Pois certamente nenhum homem pode se colocar no meu caminho. Valeu, asinhas. O cara estava me dando dor de cabeça. Não fui eu. Tem alguma coisa interferindo com o sinal. De fora. De além de Cronópolis. É muito fraco. Eu não consigo localizar. Se a gente redirecionar o sinal através da matriz de comunicação da mansão, vai dar pra mais que dobrar a potência. Hank, passa aquela chave inglesa. Não. A outra. Ainda vamos precisar de um emissor negativo de íons pra resolver a distorção e achar essa tecnologia não é fácil. Fico imaginando. Enviamos o Senhor das Estrelas e o Drax pra fazer bioleituras com alguns scanners mais cedo. Será que aqueles dispositivos poderiam ser reconfigurados pra localizar um emissor adequado? Hum. Com a quantidade de tecnologia futurista em Cronópolis, diria que nossas chances são boas. Oba! Ah, Hank, não fala de boca cheia. Foi mal. Gamora, consegue rastrear seus amigos? Será um prazer. Rocket, Groot, vamos. Eu sou Groot! Anda logo, saco de graveiros. Você precisa se exercitar. Você tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai ter que fazer, né? Vamos lá, vamos dar um olê aqui, que daqui a pouco a gente chega. É uma mensagem rápida para o cidadão que acabou de bater o meu recorde no hexágono relâmpago. Eu gostei em você. Ah. Vamos ver aqui o que vai ter que fazer. Vai ter que continuar subindo aqui? Você vai conseguir pegar um carro emprestado? Olha que caramba, peraí. Aqui, eu vejo se eu consigo pegar um carro aqui. Ae, moleque. Não, calma aí. O que está esse carro aí? Deixa eu ver o que o Grudson não sai da frente. Vai daí, Fih. Ah, agora sim. Nossa. Vamos lá, vamos com o bom de carro então. Vamos embora. Mais rápido, né? Mais rápido, né? O Kang pode ter umas estrelas faltando na galáxia, mas devo admitir, a vista é linda. Não, sou o Grudson. Aí me fala. Tá quase pena de tentar ajeitar, hein? Nossa, aí, se tem uma carroça na frente agora foi difícil, né? Olha aí, Fih. Vai arrebentar tudo, então. Vai, peraí. Mais uma. Parece que é mais fácil de dirigir. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Caramba, o bagulho está longe, hein? Sai da frente, sai da frente. Aqui embaixo agora. Tô louco, velho. É aqui mesmo, né? Que louco, mano. Que louco, mano. E mais importante ainda, cadê a minha fonte de energia? Que legal, mano. Vamos lá, podemos perguntar por aí. Chegamos, parece que o velho oeste aqui. Ó o cara. Peraí, fogado. Daí a gente aproveita e molhe o pico. Eu não quero mais o parro, não. Tchau. Que da hora aqui, viu? Parece o velho oeste mesmo, que legal. Ó. E aquele inventor esquisito trabalhando em um tipo de bola de paraíba? Deixa eu quebrar uns bagulho aqui. Quebrar, pegar umas moedinhas. Nossa. O cara está louco já. Cara, mas foi muito bem construído esse jogo, hein? Tá muito legal, cara. Muito bonito. Quebra, quebra. Eita, quebrou os caras. Que legal, velho. Olha, embaixo desse eu acho que vai morrer, né? Ele tinha achado uma boa filhagem lá no rio. Bom, beleza. Vamos... A gente vai ter tempo pra gente dar uma olhada nesses lugares, né? Vamos lá fazer a missão. Cadê a... Vamos lá com você mesmo. Vamos lá, pô. Que é esse eu não descaro aqui. Rocket. Acho que é isso. Ó, cavalo. Vou comprar um chapéu novo de vaqueiro pra mim. Ou quem sabe de boizeiro. Tem desses, por acaso? Que legal, vambora. O Nexo foi destruído pelo Kang, segundo fontes, com a ajuda dos Vingadores. Eles não sabiam que estavam ajudando o Kang, mas essa não é a questão. Graças à vitória dos heróis sobre o guardião do Nexo, o Homem Coisa, Kang conseguiu explodí-lo em fragmentos, permitindo que ele trouxesse Cronópolis para um único fuso horário. Essa notícia é boa e ruim. A boa que podemos sair de Manhattan e ver se o resto de Cronópolis tem um campo de golfe decente. A ruim é que agora tudo quanto é esquisitão de Cronópolis pode entrar na nossa cidade e se enfrentar pra ver qual deles é digno de enfrentar o Kang. Tá bom, Vingadores. Já que quebraram, o que vão fazer pra consertar? Parece que eles enviaram uma equipe pro Velho Oeste pra segurar uma fonte de poder pra ajudar a reforçar um tipo de sinal estranho pra além de Cronópolis. A gente não tá jogando buraco. Seu porco, ladrãozinho sujo! Agora, espera um pouquinho. Gamora! Me dê o seu scanner. Vocês dois deveriam estar fazendo leituras. Ah, é? Eu estava. Mas aí o Drax encontrou esse lugar que tinha música e... Precisamos encontrar um emissor de íons negativos. O seu scanner deve conseguir captar. Agora vai lá e comece a procurar. Como ele funciona? Tá vendo aquela luzinha piscando? Se não piscar, tu não encontrou. Se piscar... A sua luzinha que pisca mente. Eu não o encontrei. Fora essa lei! O quê? É aquilo! Aquilo, meu amigo peludo, é a nossa fonte de energia. Eu sou... O Doc! A Interface Humano Máquina Suprema e, sobretudo, a lei! Não, na minha cidade. Aquele não é. Nem pergunta. Esse lugar tá ficando cada vez mais estranho. Manda ver! Ora, ora, vejam só! Horas da lei! 50 mil contos ao primeiro cowboy que capturar esses criminosos! Vixi, agora o bagulho vai ficar louco, hein? É algum novo tipo de urbano? É! Parece que o emissor vai ter que... Quebrar todo mundo, vai! Quebrar todo mundo, vai! Desculpa, minha gente! Mas será que eu acabei de ver um guaxinim falante? Nossa! Por que sempre falam de mim? Tem dois alienígenas aqui também, sabe? Não dê atenção a ele! Ele teve um dia ruim! Ora, mil desculpas! Aproveitar pra quebrar tudo o primeiro, né? Olha o minikit ali, ó! Ó, moleque! Nossa! Modox, cara, é feio, hein? Deixa eu ver o que mais tem pra quebrar, aproveitando, né? Opa! Cadê o cara que tá jogando? Aí, moleque! É, vai ter que montar alguma coisa aqui, vamos lá! Será que esse cara vai montar aí alguma coisa no som? Ixi, mas quem que... Será que o Rocket faz alguma coisa aqui? Deixa eu ver, deixa eu apertar aqui a ajuda Segura o bolinho pra carregar o panelo dentro Mas com quem? Ah, acho que o Rocket faz isso, hein? Ah, moleque, aí, né? Pronto! Mas que... Senhoras, eu... Ah! Pare! É um maquinário muito delicado! É a nossa chance! Pra cima dele! Ó, vamos só com a bota nele! Vai, 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 vai! Ó, vai levar pra cara! Nossa! Vai, feio, bate nele! Nossa! Que bicho forte, cara! Ele fugiu lá pra cima! Que bicho forte, cara! Que rolo! Ele aqui vai, bate! Bate! Como isso é possível? Toma, toma! Nossa! Veio de novo! Subi ali! Tñas Iceção! O combi! Ou... 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 Caramba, o carro já soltou. Então não vai lá, hein. Vamos lá de novo. Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Vocês vão se arreder. Ó, é. Nossa, nossa. Hora de um breve intervalo. Mas não se preocupem. Meus amiguinhos vão manter vocês entretidos. Acho que o negócio foi difícil aqui, hein. Bate, bate. Nossa, mano. Que rolo. Ih, alguém que tem a poder. Não, não, não. Cadê o... Ei, caramba. Eu nem sei com quem que eu tô mais, velho. Agora eu vou jogar a mora. Cadê o Rocket? Quero mirar um segundo jogador aqui, meu. Aparece aí, aparece. Ah, vai levar então. Tiro. Ó. Nossa. Caramba, velho. Cara, não morre, meu. Cara, não morre, meu. Cara, não morre, meu. Não morre, meu. Por que vocês são tão inconvenientes? Agora eu fiquei furioso. É, então tô. Os caras entram blindados, velho. Nossa, não dá pra matar as minhas palmas. Vamos lá, mato. Morre, 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 morre. Essa daqui não dá, não. Deixa eu bater naquele maluco lá em cima, peraí. Ó. Não faz nada dos caras lá. Nossa. Caramba, olha. Partiu, bolinha, bolinha, bolinha. Ó, vamos lá, vamos lá dar um... O jeito com aquele cara. Ele foge, velho. O que tem que apertar aqui? Granadas podem destruir objetos de Lego prateados. Mas não tem granada. Quem tem granada? Será que o Vex, o Vex tem, o Vox tem? Deixa eu ver. Ah, ele tem. Aí, ó. Esqueci, cara. Ó. Olha aquele maluco ali. Nossa, cara forte, velho. Pode. Deixa eu avisar o regaço, hein? Segura. Oxi. Nossa, foi cagar a mora, caramba. Que difícil matar aquele cara, né? Vou dar uma burbada nele aqui também, vamos ver se consiga. Espera. Ui, tem pegado nenhum aqui. Vai. Fugiu de novo, mano. Vai levar, vai levar. Toma. Que cara forte, cara. Morre, morre. Você vai pagar por isso. Tô louco, cara. Vem, vem. Olé. Nossa, velho. Valeu. Ih, escapa. Vocês foram avisados. Tchau! Tchau! Incrível poder! Nada pode penetrar no meu campo de força psionica! Odeio admitir isso, mas o campo de força criado por Modok é forte mesmo! É, tô achando que a gente vai precisar de alguma coisa especial pra pegar ele! Vocês não vão derrotar Modok! Ninguém vai! Ah, vamos construir alguma coisa aqui! Nossa! Isso a gente consegue, vai! Será que é isso, hein? Acho que é pra pegar minikit, meu! Ai, sai, sai, sai! Ah, acho que é pra pegar minikit aqui, deixa eu escapar aqui primeiro! Ai, sai, sai! Ai, fui lá! Ai, realmente! Ai, caramba, vai ver! Ai, cara! Ai, cara! Que cara forte, velho! O que será que eu posso usar aqui então? Vou pegar o meu, gola! Achei que eu vou pegar o meu, vai, vou me... Vou pegar aqui o capitão Amé! Acho que dá certo! É cego, filho! O quê?! Acho que dá certo! Não tem pegue não cara. Nossa, eu preciso saber como que eu vou pegar esse cara. Ah, aqui. Eita. Cadê o Drax? Ai caralho, não, 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 não. Vai, vai, quebra, quebra, quebra. Aí. Cadê o capitão? Nossa. Ah, vamos lá então, peraí. Aí. E agora. Nossa. Malditos! Minha cadeira do apocalipse! Sabe como é difícil consertar isso? Acho que pegamos ele no laço, companheiros! Mas não podemos chegar perto dele, a menos... O que é aquilo na sacada em cima dele? Ah, objeto que eu tinha empurrado lá, quer ver só? Matar esses carinhas aqui logo. Toma! Agora, hein? O Rocket consegue mexer ali, parece? Deixa eu ver. Ah, ele consegue consertar, cara. O que será isso? Será que é um minikit? Quadrado... Paninha... Quase que eu errei. Cadê ela de novo? E X! Vai! Um robô, parece? Ah, moleque! É um minikit lá! Haha! Que louco, velho! Ah, pega o minikit aí e vamos logo matar esse maluco aí. Vai, velho! Pronto! Ah, aí eu gostei de ver! Vem, mano! Olha o coco! Bate! Não precisa! Tirem esses bicos imundos daqui! Fora! Sumam daqui e aves vir! O rosto não! Seus... Seus monstros! Perdemos o sinal. O que aconteceu com o elegante Capitão América? Ah, quem se importa? Deve estar reunindo os bandidos que sobraram. Vamos encontrar o transmissor. Eu sou o Groot! Ótimo! Beleza, continuem procurando. Eu vou resgatar a Thorna. Certo. Nos encontramos de volta na mansão. Bom... Sabia que tinha reconhecido aquele trem. Vamos, Arizona N! Temos alguns vilões para capturar. Temos mesmo, Kidcoat. Se importam se eu for junto? Eles sequestraram o meu guaxinim. E a planta dele? Ah, claro, querido. Se não se importar em dividir... Importar? Seria uma honra, senhora. Segura firme, querido. Não! Não! Você está bem, querido? Aqui. Deixa eu te ajudar. O que? Ainda bem que deu certo, parceiro. É? Ainda bem. Vai ser minha primeira viagem de trem em um bom tempo. Ah, o seu negócio é mais diligência, hã? É, mais ou menos isso. Não tem que salvar o Groot, né? Ah, diacho! A gente vai ter que achar outro caminho. Parece que sim. Ah, desculpa, eu não sei o seu nome ainda. Cole, Kidcoat. O povo me conhece por ser meio fora da lei. Quê? Aquele Kidcoat? Uau! Li tantas histórias sobre você, cara. Eu também meio que sou um fora da lei lendário. Sou conhecido como... Senhor das Estrelas. Ah, perdão. Quem? Bom, faz sentido. Aham. Eu... Como se fosse você. Uh, e o cara forte, velho? Ah, tá. Aqui é com o Senhor das Estrelas. Bora lá. O que foi sequestrado tem que salvar o Groot, né? Vamos tentar salvar ele. Ah, o Senhor das Estrelas. Vamos lá. Bora, bora. Porque ele não voa, não, cara. Que engraçado. Ixi. Ó. Vai, 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 vai. Esse cara nem é forte, cara. Vou pegar uma momia ali pra ver se ele vai pro saco. Olha aí, eu trouxe. Ah, ó. Você também, vai lá. Ai, não moveu. Toma. Opa. Isso não parece muito seguro. Cuidado pra não cair nos anéis de fogo tornejante, Senhor das Estrelas. Hum. Vou pegar outra bomba. Vamos ver se soca bomba de... de gravidade eu consigo. Vamos ver. Não dá, lá. Opa. 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 Opa, o que é isso? Ele subiu ali, será? Vamos ver O pulo aparece, e aí Não vou mudar pra ele Não, não tem jeito Vou jogar uma bomba ali, passar a voção ali Ah, pelo menos o meu só veio aqui Cadê minhas moedas? Isso Vai precisar achar um jeito de subir ali O que será que vai fazer aqui? Não consigo pular Putz, que difícil Opa, quase Eu acho que, bom, vamos empurrar esse aqui pra lá Isso, vamos ver se vai dar certo agora E aí, ah, moleque Não ia passar nunca lá, né? Deixa eu estourar aqui pra mais um miniquiste depois, né? Passar mais um Ai, cai de volta Vai, feio E aí Deixa eu guardar uma corda Ai, 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 bora Esse palhacinho que é chato, não, ele matou, velho Ó Nossa, ele está agora, ó Cara, quem projetou esse trem? É uma loucura O que você está falando? Agora espera aí, enquanto eu laço esse troço O que você está falando? O que você está falando? Que palhacinho forte É o fim da linha pra você, Kid Colds Engraçado, Corpo Tô achando que vou ter que te pôr nos tri Hum, brincadilhos Posso? E aí E aí Vamos pegar nosso miniquiste Bate, 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 bate E aí E aí Eita Ah, de novo esse cara O que você está falando? O que você está falando? Agora é só completar a coleção Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, né? Vamos ver Vamos subir ele agora Vamos subir ele agora Vamos subir ele agora De novo De novo Cacilda Deu certo? Aí, moleque, deu certo Nossa Nossa Olha, o urso ajudou a gente Muito obrigado, hein Presidente urso Presidente urso? Esquece ele por enquanto Vai para aquele canhão Estou com a ideia Vamos lá, vamos para o canhão Ah, cara, isso vai doer, não vai? Não estou gostando do rumo disso Fecha a matraca e segura firme, parceiro Vocês não podem me derrotar Eu sou um modok Não há nada Galinhas Eu sou um modok Ovo bacana Engraçado Era o mesmo Mas, muito doces Iha! Eu sou um modok Bom ter vocês de volta Só queria ter conseguido pegar o dispositivo Antes de mandá-lo para o sul Coberto de galinhas Está falando disso? Rocket, meu amigo Se você não fedesse tanto Te daria um beijo agora Beleza Então, como a gente volta? Aham! Ah, oh, oh, oh Ah, não Nananina, não Mais um nível concluído Saluma meio-dia Vamos ver aí Um, dois bloquinhos Não Não chegamos nem na metade Acho Quase Então, quase um milhão já Pegamos quatro muniquites Beleza Conseguimos liberar o Stan Lee Mais um tijolo E alguns personagens da fase também liberados Capitão América Velho Oeste Kid Colt Capitão Corbett É, o Modok Bicho feio do caramba Bicho feio E é isso aí O que eu tô vendo Quando a tela Seleciona a moldura O que será Que Que é isso Bom, não vou mexer não Que eu não sei o que é Outra eu faço Vamos lá pro último O curtir do Do gameplay Aqui Depois a gente encerra o vídeo Como estamos indo lá fora Ainda não temos o poder Para enfrentar o Kang Certo E a cidadela do Kang É protegida por uma poderosa barreira Eita Cuidado aí Conseguimos Aquele lado é radioativo O gênio Ei Cuidado Você não pode Olha o grandão Se você juntar os seus ressonadores Com um acelerador subneutrônico Mas isso levaria a uma falha De contenção magnética letal E aí Oh, cai fora Você se preocupa demais Pronto Um receptor potencializado Alô Cosmo Bom garoto Você tá ligando De lugar nenhum? Cosmo Catar Pedido de sopor Subclonal Moça bonita Precisa de ajuda Moça bonita? Esse cachorro Não vive na cabeça gigante De um celestial morto Um negócio Com tanta energia Assim Pode ajudar A derrubar A defesa de Kang Estamos fora Do espaço e tempo E eu não vejo Uma porta Para a Cronópolis Não, Hank Mas nós poderíamos criar uma Usando o nexo De todas as realidades Talvez eu tenha Um feitiço ancestral Que poderia unificar Essa energia E romper um buraco Para a Cronópolis Mas eu precisaria Consultar os tomos Na minha biblioteca Boa ideia, doutor Mas aquela explosão Do nexo Foi enorme Qualquer fragmento Restante Teria sido espalhado Por toda a Cronópolis Ia levar meses Até achar eles Exato Ou meros instantes Se tivéssemos A visão infinita Do poderoso Heindal Asgard Está lá fora Mas não é do tempo Do nosso Thor Parece quase Apocalíptica Sendo assim Resta nos esperar Que Heindal Ainda esteja guardando A ponte By Frost Certo Vamos formar Duas equipes E começar a virar O jogo contra o Kang E é isso aí galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Beleza? Até lá A gente vai fazer A próxima parte Vamos lá então Até o próximo vídeo